Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Moçada, olha essa joia que eu trouxe hoje aqui pra vocês Uma D10, eu não sei o ano dela ainda não, mas eu vou falar pra vocês aqui agorinha Cara, é uma D10 intacta, ela tá de lata, tá muito boa de lata Motor zero, feito, cara Vou mostrar pra vocês o motor antes de mais nada Cara, dá uma olhada nesse motor, foi inteiramente pintado, cara O dono dela gastou 11 mil reais nesse motor, tem todas as notas Ele recém fez o motor, ele comprou a caminhonete pra um projeto E acabou que na pandemia veio, ele mudou o projeto dele E vai acabar desfazendo da caminhonete Porque quem é casado também, quem é casado sabe como que é, né? Quem é casado tem esposa, esposa gosta de andar no carro mais novo e tudo mais, mais confortável E ele vai ter que desfazer dessa joia Mas ele fez o motor inteiro dela Aí o próximo passo seria fazer a fundularia Mas não deu tempo, vai acabar desfazendo dela Mas olha o alinhamento dessa lata Eu já deixei ela aberta aqui pra vocês verem Cara, ela tá com a lata bem íntegra Lata, lata mesmo É claro que uma caminhonete nessa idade, ela precisa ser feita fundularia Isso aí não tem o que fazer, né? Mas cara, dá uma olhada, vamos ver por dentro como que tá aqui O madeiramento dela tá zero, cara Bom de madeiramento Cara, essas caminhonetes geralmente dão podre nessas laterais aqui, ó Mas a princípio ela tá bem íntegra, cara De lataria, cara Bem íntegra mesmo Vamos ver mais perto aqui Tá bem íntegra de lataria Aqui também costuma dar vazamento nessas partes aqui Mas pelo que parece aqui tá bem feitinho Não tá muito ruim, não Essa aqui, ó Tenho que perguntar pro dono se ela é duas cores original de fábrica Porque teve anos dela, da D10 Que ela veio duas cores original de fábrica Eles vinham, por exemplo, creme e branco Tinham várias cores Verde claro e verde muso Aquele verde mais deserto E essa aqui ela tá azul, cara Azul bebê com esse azul um pouquinho mais escuro aqui Não é bem azul bebê não Um azul celeste, né? Cara, mas ela tá calçada nos pneus Pneus zeros, cara Vamos ver se é os quatro Quatro pneus zeros Cara, ela já tá meio agro, ó, cara Já tem, ó Você tá doido aqui, o estribo Vamos ver como que ela tá aqui de vidro Vidraiado original Para-brisa Original Esse vidro aqui é difícil ser original, cara Não, original também Dá uma olhada aqui, ó Vidro original GM Vidro original GM Vamos ver o que mais que ela tem Cara, esse motorzão aqui Vou falar pra você Ele não é um MWM Ele é um motor Perkins Perkins, né? Vidro original GM E esse aqui também é original GM Cara, basicamente ela tá com todos os vidros originais Ó, o traseiro O traseiro eu acho que não Tá também, é Tá lá no canto lá Vou mostrar pra vocês Vidro traseiro também original GM Cara, essa caminhonete aqui Pra terminar um serviço de restauro nela Falta pouco Ó, aqui, ó O vidro traseiro também Não tá querendo focar não Mas também é um vidro traseiro original GM Agora eu vou mostrar por dentro dessa joia, né, cara? Ó, a porta tá sem o O A manivela do vidro Mas isso aqui é simples de encontrar Cara, quatro estofamentos bons Três, na verdade Nela, são três lugares Essa aqui, ó Pra quem tem criança Pode usar Pode levar a cadeirinha da criança Numa caminhonete dessa aqui também Porque a legislação permite Em carro que não tem O banco traseiro Você pode levar Criança, né? Como passageiro aqui no banco dianteiro Desde que colocada a cadeirinha E presa Conforme A legislação obriga Beleza? Então vamos lá, guisada Volantão É o volante original de época O volante tá precisando De um trato, óbvio Mas o painel tá bem íntegro Botões de luz Pedais Ó, ela tá forrada Aqui pra gente saber Como que tá por baixo É só desmontar, né? Mas é claro que isso aqui Eu não faria Mas ela tá bem forradona Tá vendo? Bancahada zera Vamos ligar a danada aqui Vamos ver como que tá Vamos ligar aqui, ó Cara, ficaria meio apertado Um trem desse, hein, cara? Deixa eu até tirar minha carteira Aqui, senão não vou conseguir entrar Já descobri que quem tem Mais de 1,90m Pra andar na caminhonete dessa aqui Vai se sentir um pouquinho apertado, hein? Vamos ver se eu vou dar conta, né? Colocar a perna Ih, não vou conseguir não, cara Aí, aí, cara Um pouquinho grande, né? Caramba, eu acho que eu ficaria desconfortável Na dessa aqui, hein, cara? Eu acho que... Olha aí, ó Eis a vantagem da cabine dupla No meu caso Pra mim A cabine dupla vai rolar mais, cara Do que a cabine simples Porque olha aqui Meu joelho ficou no... No câmbio Tá, mas tudo bem Vamos dar uma partida na bicha aqui Liguei ali E ela tem start-stop Olha Pegando mais fácil E ela tá no escapamentão direto, hein, cara? Vamos ver se vai dar Caraca, tá no escapamentão direto Top das Galaxi E caminhonete assim Você sabe como que é, né? Essa aqui ela não tá desligando na chave Ela desliga na folgadora aqui, ó Pronto, desligou Motorzão diesel Sabe como que é, né? Cara, mas Pra eu que tenho Pra mim, no caso Que tem 1,90m Caminhonete Fiquei um pouquinho apertado aqui dentro, hein, cara? Essa é uma desvantagem da cabine simples Pra quem é alto só Ela tem um teto solar Mas o teto solar ele tá Ele tá... Teto solar não É aquele... Uma entradinha de ar, né? Eu não sei se ela Se ela Com esse forro aqui É original dela Ou se foi colocado Mas aí acaba Meio que não utilizando ali a entrada Naquela entrada de ar Não sei se tá Aberto ali inteiro Ou se foi fechado Enfim, gurizada A caminhonete está aí Ela tá à venda Aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul Ela tá no LX O valor dela é 35 mil reais Correto? Eu vou depois Colocar todos os dados dela aqui Sobre documentação Sobre valor Como vai ser negociado Do dono Vou colocar as informações Do dono aqui Pra que vocês possam Entrar em contato com ele Bom, moçada Os dados da caminhonete São Ela é 1981 Ela tá com a documentação Ok 35 mil Pagou, levou Ela tem direção hidráulica Não tem ar-condicionado Porque é muito difícil Na verdade Eu acho que nem sei De fábrica original Com ar-condicionado E o ar-condicionado Que eu acho que tinha Nessa época Era aqueles ar-condicionado Elétrico Então ela não tem ar-condicionado Mas cara A bicha tá fazendo Um barulho Cara Olha o dieselzão E tá soltando Uma fumaça baba Pra quem curte Pra quem curte Esse estilo de caminhonete Isso aqui é um prato cheio Como eu falei É um motor Pra mais de ano Né cara Esse motor aqui Você não vai precisar Se preocupar com nada E quem quiser comprar Pra turbinar Já sabe Né cara É só colocar A turbina da maldade Ali ó E ser feliz Um pente aberto E deixar o pau torar Porque aqui Vocês tá ligado O motor diesel É outra vida Né cara Então é isso aí Grisado Espero que vocês tenham gostado Da caminhonete Eu entrei nela E vi que eu não caibo Eu não cabo Sei lá Não tem como eu ficar Dentro da caminhonete Cabine simples Pelo menos essa aqui Que tá com o banco Modificado Talvez com o banco original Eu tenho que sentar Dentro de uma Pra ver se vai dar Mas Ela com o banco Original assim Cara não dá Com o banco Com esse banco alterado Porque ela fica Ela fica mais elevado E o meu Cara Minha perna Fica no câmbio Não tem como eu dirigir Mas Essa joia Tá disponível pra você Que tem talvez Menos de 1,90m Ou queira trocar o banco Colocar um banco Mais Mais adaptado Pra vocês aí Beleza Grisado Então é isso aí Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa joia Que está pronta Pra ser vendida Infelizmente Não tenho condições De comprar ainda Mas Vamos ver Isso daqui pra frente A gente Estudando as possibilidades Aí pode comprar Vou tentar Filmar outras caminhonetes Dessa aqui Vou tentar entrar nela Para ver se com um banco Diferente Eu consiga Eu consiga dirigir Pelo menos Ficar um pouquinho Mais confortável Porque essa aqui Eu senti muito desconforto Justamente pelo meu tamanho Mas cara A interna A forração dela Dos bancos Estão perfeitos Novinhos Dá até vontade De pegar Entrar numa bicha Dessa aqui E viajar O dono dela Falou que já viajou Com ela Entendeu Só que isso aqui Você está ligado Ela tem câmbio 4 marchas Aquela caminhonete Que você viaja 100, 110 Não tem como Apertar muito o pé Porque além de tudo Se você apertar muito Ela vai ficar A gastadeira Na cidade Ela está fazendo 8 km com litro De diesel Na estrada Ela está fazendo Média de 12 Viajando nessa faixa De 100 a 110 Beleza gurizada Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Do canal E falou